E nós já estamos ouvindo a campainha que marca a entrada dos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos às imagens geradas pela TV Justiça, ao vivo, direto do plenário, exatamente com o momento que os ministros vão aos respectivos lugares para o início da sessão plenária. Já vemos os ministros aos respectivos lugares, ali é a ministra Rosa Weber, o ministro Roberto Barroso e, claro, como sempre, também a presença da representante, no caso do Ministério Público Federal, Procuradora-Geral da República, a presença obrigatória, portanto, para o início das atividades no plenário do STF. Vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão jurisdicional do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil e passo a palavra, senhora secretária, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária, realizada em 11 de outubro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Levandóvis, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodd. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros, se há alguma notação, retificação, ou observação a fazer sobre a ata, não havendo o declaro aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário, graduando-os das seguintes instituições de ensino. Faculdade Social da Bahia, Salvador, Faculdade Aridi Sá, de Fortaleza, e Faculdade Docton, de Manhã Sul. Sejam todos muito bem-vindos, nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Espero que essa sessão seja proveitosa. Senhores ministros, numa alteração de pauta para dar prioridade ao início de julgamento, uma vez que o ministro Dias Toffoli ainda não pôde comparecer, em razão de comparecimento a um exame médico, e o apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.269, procedente do Distrito Federal e relatado pelo ministro Edson Fachin, sendo autor o procurador-geral da República e interessado o presidente da República e também o Congresso Nacional. Ministro, vossa excelência tem a palavra inicialmente para o relatório, pois haverá sustentação oral. Vossa excelência com a palavra. Pois não, senhora presidente, ministro Pares, esta ação direta em Constitucionalidade 4.269 decorre de pretensão ajuizada em sede de ação direta pela Procuradoria-Geral da República, questionando a conformidade ao texto conchonal de artigos da Lei nº 11.952, 2009. Os artigos são, precisamente, no artigo 4º, parágrafo 2º, 13 e 15, e neste artigo 15, parágrafos 1º, 4º e 5º, desta Lei nº 11.952. Esta lei dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações e incidentes em terras situadas em áreas da União e na Amazônia Legal. Faço, portanto, a partir de agora, uma síntese do relato, eis que este feito, que já houvera sido examinado, fiz chegar aos gabinetes dos eminentes colegas cópia do relatório e voto, e, neste momento, faço chegar também às mãos do eminente ministro Marco Aurélio o respectivo relatório e voto. E, no relatório, como dizia, reproduzo esses dispositivos impugnados. Na sua redação original, vale dizer, a redação vigente à época do aforamento da demanda. E diz esse conjunto de dispositivos e, me permito reproduzi-los. Artigo 4º. Não serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso, nos termos desta lei, as ocupações que recaiam sobre áreas. E, aqui, especifica, e vem o parágrafo 2º desse artigo 4º, que está impugnado de inconstitucionalidade, a dizer, as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com as normas específicas, aplicando-se-lhes no que couber os dispositivos desta lei. O artigo 13º prevê os requisitos para regularização fundiária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante sujeito à responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil dispensada à vistoria prévia. E, por derradeiro, o artigo mais longo, é o 15º, prevê que o título de domínio, ou, no caso previsto no parágrafo 4º, o artigo 6º, o termo de concessão de direito real de uso deverão conter, entre outras cláusulas, entre outras cláusulas, sob condição resolutiva pelo prazo de 10 anos, que determine. E vem o conjunto de indicações explicitadas nos seus respectivos parágrafos, 1º, 2º, 4º e 5º, esses que me excuso de ler, eis que são, aqui, mera reprodução do texto impugnado. Continuo a dizer, ainda em sede de relato, que, no concernente à legada inconstitucionalidade do parágrafo 2º, do artigo 4º, da lei em debate, a Procuradoria da República ressalta, inicialmente, que a medida provisória 458, que originou a lei atacada, possuía a seguinte redação, e reproduzo a redação desse parágrafo 2º, do artigo 4º. Sustenta que, na conversão da medida provisória, na lei 11.952, o dispositivo foi alterado, suprimindo a impossibilidade de alienação ou concessão de direito real de uso das terras ocupadas por quilombolas e comunidades tradicionais, a rigor, o texto era, não serão passíveis de alienação ou concessão de direito real de uso as ocupações que recaem sobre áreas tradicionalmente ocupadas por populações indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais. Portanto, esse dispositivo foi alterado, suprimindo essa impossibilidade e possibilitando, segundo o Ministério Público Federal, interpretação no sentido de autorizar a regularização em favor de terceiros dessas terras em afronta ao aparato constitucional de proteção às comunidades quilombolas e aos demais grupos que detêm formas próprias de expressão, evidenciada essa proteção nos artigos 215 e 216 da Constituição, bem como no artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias. Quanto ao artigo 13 da norma, que está aqui sendo posta sob o crivo da inconstitucionalidade, a Procuradoria-Geral da República, na petição inicial, alega que o dispositivo, ao dispensar a vistoria prévia nas áreas de até quatro modos fiscais, viola os princípios da razoabilidade, este é consubstanciado na cláusula do devido processo legal, e o da vedação à proteção deficiente de bens jurídicos constitucionalmente tutelados, e aqui reproduz os argumentos das páginas 8 e 9 da inicial da PGE. Nesse contexto, destaca a Procuradoria que, ao dispensar a vistoria para a regularização das terras na Amazônia, o legislador expôs bens jurídicos de máxima importância, sem uma razão suficientemente forte que justificasse esta sua opção é o que vem às folhas 10 da petição inicial. E já no que tange ao primeiro dos parágrafos do artigo 15, aduz que este ofende o artigo 225 da Constituição, haja visto que o legislador falhou gravemente no seu dever de proteção em relação ao meio ambiente, premiando aqueles que lesaram a floresta amazônica no passado, ao não lhes impor como condição para a fruição da venência legal, sequer a recuperação da degradação a que deram causa, nas palavras do Ministério Público. O qual assevera, por fim, que o parágrafo 4º do artigo 5º desse diploma transgride o princípio da isonomia, tendo em conta que fixou o prazo de inalienabilidade de 3 anos para as áreas regularizadas entre 4 e 15 módulos fiscais, enquanto o parágrafo 3º do mesmo artigo 15 estabelece o prazo de 10 anos para áreas regularizadas de até 4 módulos fiscais, sem qualquer justificativa razoável, amparar essa referida discriminação e abrindo margem à perpetuação, como diz a petição inicial, de grilagem de terras na Amazônia. Requereu ainda à Procuradoria da República medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados, argumentando que o fumus boniuris necessário à concessão da medida decorreria da plausibilidade das razões apresentadas, bem como o perigo da demora adviria do risco de grave lesão irreparável ao meio ambiente e à existência dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. No mérito, requer a procedência do pedido nos termos que aqui reproduzo no relatório que, como disse a V. Exª, já houvera feito chegar aos vossos gabinetes. Em 10 de julho de 2009, no exercício da presidência deste tribunal, o ministro Gilmar Mendes adotou o procedimento do artigo 12, nesta DI 4269. Artigo 12, como sabemos, da Lei 9868, de 99. Por conta dessa adoção, veio aos altos informações apresentadas pela Presidência da República. A seu turno, assinalando que a redação do parágrafo 2 da norma impugnada não deixa dúvida de que a regularização das terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais será feita com observância de normas específicas, sendo possível a aplicação da Lei nº 11.952 apenas quando o couber, ou seja, quando não for contrária às normas especiais. Sustentou ainda a informação que adveio da Presidência da República que, em relação à dispensa de vistoria prevista no artigo 13, que tal disposição não impede que seja realizada a vistoria, apenas permite ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a realização daquela quando entenderem ser necessária, e aqui reproduzo o argumento segundo o qual a vistoria não seria a única e tampouco a mais adequada maneira de se exercer o controle de legalidade dos procedimentos de regulação fundiária efetuados em áreas de enorme extensão territorial e de difícil acesso, como as glebas federais localizadas na Amazônia Legal. A Presidência da República ainda tratou do Sistema de Proteção da Amazônia, que é gerenciado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, falando nesse aspecto da respectiva organização sistêmica de produção e veiculação de informações técnicas que formam, segundo a Presidência da República, uma complexa base tecnológica e uma rede institucional encarregada de integrar e gerar informações atualizadas para articulação, planejamento e coordenação de ações globais no governo da Amazônia Legal, visando à proteção, à inclusão e ao desenvolvimento sustentável da região. Faz ainda essa informação da Presidência da República referência ao Decreto 6.930 de 2009, tratando, portanto, da regularização fundiária, aponta o que entende ser um erro material na petição inicial e aduz que a diferenciação feita pelo parágrafo 4º do artigo 15 da lei impugnada, que é essa Lei nº 11.952, no que concerne ao prazo de negociação do título expedido, se justifica, e aqui eu reproduzo os argumentos. Adiante veio a informação da Câmara dos Deputados, que sustentou que a lei arguída não abre margem para a regularização em favor de terceiros de áreas ocupadas por quilombolas ou outras comunidades tradicionais, uma vez que o dispositivo será aplicado no que couber em harmonia com outros dispositivos legais que tangenciam a matéria. Defende, quanto ao artigo 13º, que a não exigência de vistoria prévia decorre do princípio da eficiência administrativa e realçou a exigência de outros meios mais eficazes de fiscalização e garantia de direitos. Essas foram as informações da Câmara dos Deputados, que ainda tratou da necessidade de adoção de medidas contra o desmatamento que a própria Lei nº 11.952 prevê, arguiu que o prazo desigual prescrito na lei, objetiva barrar a concentração fundiária de tais áreas com os argumentos que aqui reproduzi e que estão em folhas 241, especificamente, dos autos. O Senado Federal também apresentou informações, no mesmo sentido já referido das informações da Presidência da República e da Câmara dos Deputados, e, enfim, aqui deduziu, a partir de folhas 254, os detalhes desta informação que sintetizei. A Advocacia-Geral da União veio aos autos, opinou pela improcedência do pedido. A Procuradoria da República, ao final, remetendo-se às razões apresentadas na petição inicial, reiterou o pedido de procedência da ação e este é, Sra. Presidente, em síntese, o relatório desta ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a V. Exª. Convido a doutora ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada-geral da União, para se manifestar pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. V. Exª tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima Sra. Ministra Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros, Sra. Procuradora-Geral da República. A Lei nº 11.952, de 2009, ela ingressa no Ordenamento Jurídico Nacional com uma finalidade muito específica. A de trazer, ou ao menos de se buscar construir, um ambiente de segurança jurídica e de paz, no âmbito da denominada Amazônia Legal, ela busca trazer regras específicas para a área definida e abrigada, considerada pelo legislador como Amazônia Legal, considerando uma realidade histórica de ocupação, ocupação sem qualquer segurança jurídica e que vinha, assim, gerando uma série de aspectos diretamente ligados a um ambiente de desordem social. Com isso, o que se tinha era a grilagem de terras, a violência no campo, o desmatamento e a efetivação de crimes ambientais. A lei ingressa, portanto, com um escopo muito específico, trazer segurança jurídica para esse ambiente. Não, Srs. Ministros, sem antes partir de uma reflexão bastante profunda, porque essa lei, ela traz uma política de regularização fundiária oriunda do Plano Amazônia Sustentável. Esse plano foi todo construído e partiu de um termo de cooperação firmado entre a União e os Estados no âmbito dos quais se tem aí territórios abrangidos pela área denominada Amazônia Legal. Todo esse planejamento, ele contou com a participação da sociedade civil. Mais de 5 mil pessoas opinaram em relação a todo esse programa. E, portanto, o escopo maior da lei é justamente esse, trazer segurança jurídica àqueles que exercem de forma mansa e pacífica a ocupação de terras, terras consideradas, portanto, federais, porém, terras que não possuam ou que não tenham nenhuma afetação a determinada finalidade pública. E de que forma que se dará, portanto, essa segurança jurídica? Mediante a alienação de terras a esses ocupantes, não numa política de preços subsidiários, de forma alguma, trazendo para esses ocupantes um rol, um acervo de obrigações. Obrigações, obrigações todas elas voltadas à preservação da Amazônia, obrigações todas elas voltadas a se permitir, sim, o cultivo da terra, mas numa política de utilização dos recursos de forma sustentável. Há, portanto, regramentos específicos, condições específicas. E o grande avanço dessa legislação, senhores ministros, A circunstância de que, uma vez inobservados qualquer um desses requisitos, há expressamente uma condição resolutiva na emissão desses títulos públicos. O Estado pode, sim, retomar. A partir do momento em que se constata que está havendo a utilização da terra para fins outros, que não esses especificados pelo legislador e voltados à preservação da Amazônia, toda essa possibilidade, todo esse título de domínio, ele está sujeito a essa condição resolutiva e, portanto, aquela terra, ela pode, sim, retornar, com base na legislação, ao domínio do Estado. Apenas algumas considerações preliminares reputadas importantes para justamente se ter em conta o contexto que permeou o ingresso na ordem jurídica nacional dessa legislação, para se trazer a paz também nesse ambiente extremamente hostil, comprovadamente hostil e que se dava, portanto, no âmbito da Amazônia legal, criando, portanto, condições que venham aliar a preservação do meio ambiente, mas também o controle da própria terra. E aí, senhores ministros, brevemente, os três grandes dispositivos questionados. O artigo 4º, que diz respeito expressamente a uma precisão em relação ao intuito do legislador, que foi justamente de assegurar a utilização da terra pelo ocupante efetivo, mas dentro de condições muito claras, de se ter, na verdade, o registro de que essa regularização não se dará quando se estiver em conta aí a utilização de terras por comunidades indígenas ou áreas tradicionalmente ocupadas por populações indígenas. O que sustenta, então, a requerente? Sustenta que o fato de se ter o resguardo dessas áreas ocupadas pelas populações indígenas teria desprotegido as áreas ocupadas também pelas comunidades denominadas quilombolas. Com isso, portanto, pede a essa Suprema Corte que dê uma interpretação conforme para que essas áreas também ocupadas pelos quilombolas sejam também igualmente protegidas. Todavia, senhores ministros, o programa Terra Legal, que é esse programa de regularização fundiária, não regularizou e não permitiu em nenhum momento que essas áreas ocupadas por esses remanescentes quilombolas fossem ou pudessem ser objeto de algum tipo de regularização nesse programa. Não se tem aqui, de forma alguma, o intuito de se regularizar ou deixar de se proteger essas ocupações. Aliás, em relação a essas terras, a legislação é muito específica. Ela diz claramente que as terras ocupadas por comunidades quilombolas serão regularizadas de acordo com normas específicas. Há todo o regramento específico, até por conta da natureza da titulação, que é coletiva. Inclusive, a lei ou o ato normativo que dá respaldo a todo esse procedimento de proteção desses títulos ou dessas ocupações por essas comunidades, é inclusive também objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita perante essa Suprema Corte. O que essa lei, na verdade, estabelece é a proteção às terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades indígenas e é também a proteção das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas na medida em que diz que essas comunidades, que essa titulação estará sujeita a regras específicas e mais, diz expressamente que aquelas terras que têm um interesse social expressamente consignado também não estarão sujeitas à regularização fundiária. E, obviamente, que essas terras ocupadas por essas comunidades ingressam, sim, nesse conceito de terras que merecem a proteção por atender uma finalidade específica de interesse social, como é o caso da demarcação e da titulação de terras quilombolas. Por isso, não há que se aqui admitir ou mesmo que se considerar que o intuito da lei foi, de alguma forma, atingir a ocupação de terras por essas comunidades. E um último aspecto ainda importante em relação a esse artigo 4º, diz respeito à circunstância de que as glebas públicas que serão objeto de regularização, essas glebas, elas serão definidas através de consulta a vários órgãos públicos. Então, não se dá também, de modo irresponsável, a todo um trabalho dos órgãos públicos para esse fim específico, ou seja, a definição dessas terras que serão objeto de regularização. Hoje já há, para que se tenha uma ideia, senhores ministros, algo em torno de 20 mil títulos emitidos, nenhum deles atingindo áreas próprias ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombolas. Apenas para que se tenha o conforto de que os órgãos do Estado, eles têm tido um zelo mais que redobrado em relação a esse aspecto. Até porque a lei não autorizaria mesmo, de todo modo, porque se trata de terra que tem toda a proteção, sim, e o interesse social muito evidente. O segundo aspecto, que é objeto de questionamento, diz respeito ao artigo 13. Esse artigo 13, ele diz claramente que os requisitos para regularização fundiária dos imóveis de até quatro módulos fiscais serão averiguados através de declaração do ocupante e aí uma declaração sujeita, obviamente, às responsabilidades da lei, como não poderia deixar de ser, portanto, penal administrativa e também de natureza cível, dispensada a vistoria prévia. E aqui o ponto que a requerente sustenta, que seria inconstitucional, porque estaria também deixando de proteger o meio ambiente, na medida em que essa vistoria prévia estaria sendo dispensada. Aqui também, senhores ministros, não procede a alegação com devido respeito, na medida em que o dispositivo, o artigo 13, ele não proíbe a vistoria de forma alguma, ele dispensa a vistoria, dando valor, sim, à declaração do ocupante, porém, no parágrafo único, há, sim, uma referência expressa de que o Estado ou os órgãos envolvidos, eles poderão determinar a vistoria a qualquer momento, portanto, tendo ali algum nível de dúvida acerca da declaração, o Estado pode, sim, determinar e promover a vistoria, não há nenhuma restrição em relação a isso. E o que se buscou, na verdade, o legislador, foi justamente imprimir a esse rito a celeridade necessária para trazer a paz nesse ambiente, para regularizar, sim, essas ocupações, não sem a cautela também com o meio ambiente. A ausência de vistoria nesse momento não, de forma alguma, impõe ou quer dizer que o Estado esteja aí abrindo mão da sua competência ou da sua atuação fiscalizatória. Até porque, por toda a sistemática legal, e como já foi dito até aqui, na referência ao artigo 4º, toda essa operação e essa titulação está sujeita à condição resolutiva, ou seja, o Estado, lá, no final, pode, sim, quando ele comprovar que a área não está sendo ocupada dentro dos limites estabelecidos pela legislação, pode, sim, o Estado retomar e rescindir, portanto, toda essa titulação. Portanto, o que o legislador fez foi uma opção. Ele entendeu que a vistoria prévia não seria obrigatória. Por quê? Porque poderia gerar algum entrave. O Estado teria que ter uma estrutura mais que redobrada para atender a todo esse volume fiscalizatório dentro do período considerado ou almejado pelo legislador. Porém, de forma alguma, abrir mão de sua competência fiscalizatória, já que a verificação de cláusulas resolutivas se dará, sim, mais adiante, na forma prevista no artigo 16 da lei, hora impugnada. E, por último, senhores ministros, o ponto específico relacionado ao artigo 15, que foi alterado, como já que dito até do relatório, pelo eminente relator, foi alterado pela lei 13.465, porque o que se alegava? Se tinha a referência de que a lei, ao se referir ao aproveitamento racional e adequado, não teria deixado clara a impossibilidade de se ter qualquer nível de desmatamento nessas áreas agora regularizadas e ocupadas. Esse dispositivo sofreu alteração substancial. Hoje, pela legislação, há, sim, a previsão expressa de que o título de domínio contém uma cláusula específica, determinando o respeito à legislação ambiental. Portanto, em qualquer hipótese, quando se trata de desmatamento, esse desmatamento irregular, ele incorre, sim, afronta a legislação ambiental. Portanto, não há que se falar aqui de forma alguma em proteção ou de descaso do legislador em relação a esse ponto, porque aí, sim, configuraria descumprimento da cláusula e, com isso, portanto, o título estaria sujeito à resolução. E um último aspecto, apenas para encerrar, há também a referência, ainda que breve, acerca do dever de reparar ou de reparação das lesões causadas pelos ocupantes ao meio do ambiente, em especial, as lesões que antecederam ou que antecedem todo esse processo de regularização. O próprio artigo 15, inciso 2º da lei, também é preciso ao se exigir o respeito à legislação ambiental. Portanto, a legislação ambiental traz com muita clareza também o princípio da reparação integral ao dano. Portanto, a lei não afasta a responsabilização. Essa responsabilização está, sim, também expressamente consignada na lei. E aí, já finalizando, senhores ministros, todo o intuito do legislador foi, sim, trazer a segurança jurídica nesse ambiente, sem, de forma alguma, violar regras elementares relacionadas à preservação da Amazônia. Ao contrário, buscou-se equacionar aquelas ocupações historicamente já presentes no ambiente da Amazônia ilegal, mas também de se assegurar o cultivo da terra, mas um cultivo de forma sustentável, um cultivo e todo ele regrado, com requisitos todos eles delineados pela legislação de regência, razão pela qual a Advocacia-Geral da União sustenta aqui a improcedência de todos os pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade, agradecendo a atenção de vossas excelências. Agradeço a vossa excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, principio cumprimentando a doutora Grace Mendonça, ilustre ministro, chefe da Advocacia-Geral da União, pela sustentação oral sempre escorreita com a qual nos brinda da tribuna desse Supremo Tribunal Federal. Eu principio, senhora Presidente, eminentes pares, trazendo à colação o conhecimento parcial desta demanda, eis que já restou explicitado, e eu estava, inclusive, verificando aqui no acompanhamento processual do próprio sistema, esta demanda foi pautada pela primeira vez em 21 de junho do ano passado, 2016, e, posteriormente, veio a ser editada a medida provisória 759, em 22 de dezembro de 2016, que se converteu, em 11 de julho deste ano, na Lei 13.465. Esta nova lei alterou substancialmente parte dos dispositivos impugnados. E, na primeira parte do meu voto, faço esse cotejo entre a redação originária do inciso primeiro do artigo 15, bem como do parágrafo segundo desse mesmo artigo 15, com a nova redação. E, bem como, faço referência a que os parágrafos quarto e quinto desse artigo 15 foram revogados pela nova legislação. Portanto, o que eu estou a dizer, nesta circunstância preliminar, é que a superveniência desta Lei 13.465, se submete a uma orientação presente em diversos precedentes que colhi desta Suprema Corte, no sentido de entender pela prejudicialidade da pretensão deduzida pelo Ministério Público Federal por essa perda parcial superviniente do respectivo objeto. Eu estou citando aqui alguns precedentes na DI 3408, nessa direção, relator ministro Dias Toffoli, de vossa excelência, senhora presidente, na DI 2545, da relatoria de vossa excelência. Cito também precedente na DI 469, da relatoria do ministro Marco Aurélio, onde restou assentado, uma vez suplantado, mediante novo preceito, o ato atacado na ação direta e consolidade, cumpre declarar o prejuízo do pedido formalizado. E há um outro precedente da lavra da nossa presidente, da eminente ministra Carmem Lúcia, na DI 5159, que também trata de superveniência legislativa. Nada obstante, remanesce como objeto dessa demanda a impugnação ao artigo 4º, parágrafo 2º, e ao artigo 13. Portanto, em relação a esses dispositivos, eu estou conhecendo e vou examinar a alegada inconstitucionalidade. Quanto aos demais, deixo de conhecer, por compreender que cabe declarar a prejudicialidade parcial desta demanda, é o que eu assento preliminarmente. Vossa excelência, gostaria de destacar? Seria interessante, presidente, porque é preliminar. Porque, então, colhe os votos... Eu estou de acordo com o relator. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Eu estou de acordo. Então, talvez eu indico genericamente se há alguma divergência quanto à preliminar de prejuízo na forma proposta pelo ministro relator. Não havendo, portanto... O conhecimento parcial. O conhecimento parcial. O conhecimento parcial. Exatamente. O prejuízo é parcial. Vossa excelência prossegue, portanto, já convencida esta preliminar. Pois não. Senhor presidente, na parte seguinte do voto que trago à colação, aqui se encontra um segmento que vou procurar sintetizar, eis que, a rigor, é, por assim dizer, uma introdução ao exame do primeiro desses dispositivos, que é o parágrafo 2º do artigo 4º. Essa introdução, na verdade, procura contextualizar a questão das terras na denominada Amazônia Legal e, de modo especial, o tema da regularização fundiária das terras de domínio da União na Amazônia Legal. Portanto, aqui, neste início, eu volto a sintetizar a demanda já decotada da parte não conhecida, trato da possibilidade de regularização das terras na Amazônia, que chamam a atenção pela necessidade de promover conjuntamente a concessão de melhores condições de sobrevivência e vida digna à população atingida pela norma, também, portanto, simultaneamente, é adequada tutela ao meio ambiente, em respeito ao texto conchonal, nomeadamente, parágrafo 4º do artigo 225. A garantia do equilíbrio ecológico como condição de manutenção da vida, não apenas na Amazônia Legal, mas em todo o país e mesmo em nosso planeta, é preocupação e aqui faço uma pequena síntese que perpassa a Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, que reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Urbano, trago à colação doutrina sobre esta matéria, tratando do direito à proteção ao meio ambiente como um direito dotado de fundamentalidade e um objetivo comum que pressupõe a convergência das políticas de desenvolvimento econômico, social, cultural e de proteção ambiental. Cito a obra do colchonalista de todos conhecidos, professor Gomes Canutilho, e os textos encartados ali nesta organização bibliográfica denominada Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, especialmente do ministro Antônio Hermann Benjamin. Cito também o livro de princípios de direito ambiental, que conjuga no seu fio condutor a proteção ao direito à vida, à saúde, bem como a preservação das futuras gerações de José Adércio Sampaio, e ao lado dessa fundamentação doutrinária, procurei também sustentação em precedentes desse Supremo Tribunal Federal, para contextualizar essa matéria, nomeadamente na medida cautelar na ação direta e comercialidade 3540, relator, o nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, aonde se assentou que incumbe ao Estado e à própria coletividade a especial obrigação de defender e preservar, em benefício das presentes e futuras gerações, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de titularidade coletiva e de caráter transindividual. Esta ordem de ideias, o eminente ministro Celso de Mello, também acesa a sentar no mandado de segurança 22.164, apreciado nesse Tribunal Pleno desta Corte, e aqui reproduzo no voto por inteiro, faço referência à criação, desde a Lei 5.173, do conceito de Amazônia Legal, perpassando a sua constituição geográfica e também política na ambiência da Federação Brasileira, refiro-me aqui à dimensão territorial, à ocupação populacional, bem como à própria exposição de motivos da medida provisória 458, que se converteu na lei parcialmente impugnada, que é a Lei 11.952. Enfim, faço, portanto, essa introdução valendo-me também das palavras de Vicente de Abreu Amadei na obra Regulização de Terras da União, que aqui menciono para tratar desse processo de titulação e ocupação de terras, nomeadamente na região amazônica, dizendo que esta correta política pública procura reduzir a desigualdade social e promover o desenvolvimento sustentável da região, possibilitando acesso às políticas de moradia, crédito rural, assistência técnica e extensão rural, que depende da regularização do título ou da posse ou propriedade para se concretizar. Portanto, fiz este pequeno segmento introdutório de aproximadamente 15 páginas apenas para dar o contexto que nos faz chegar, então, a esse primeiro dispositivo impugnado, que é o parágrafo segundo do artigo 4º e entendo, já adiantando em alguma medida a compreensão que trarei a apreciação do colegiado, entendo pela necessidade de interpretação conforme desse dispositivo para que se dê adequada tutela às terras dos quilombolas e das demais populações tradicionais e eu o faço nos seguintes termos. Digo que reclama a autora, a Procuradoria-Geral da República, que a lei encomenda ao retirar as terras dos quilombolas e das demais populações tradicionais que vivem na Amazônia legal, do âmbito de impossibilidade de regulação fundiária, mantendo apenas referência às terras tradicionalmente ocupadas por populações indígenas, parece, são aqui palavras do Ministério Público, parece sugerir que terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas e tradicionais possam ser regularizadas em favor de terceiros diferentemente do que ocorre com as terras indígenas, diz o Ministério Público, e por isso requer interpretação conforme a Constituição do referido preceito para que, sem redução de texto, seja declarada a inconstitucionalidade da exegese que possibilita a regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicionais em favor de terceiros. Pois bem, entendo, senhora Presidente, que efetivamente abre-se possibilidade, em relação ao parágrafo segundo do artigo 4º desta lei em debate, abre-se possibilidade para a interpretação que permita a terceiros não integrantes dos grupos identitários de remanescentes de quilômetros e comunidades tradicionais tenham acesso a essas terras e, se comprovados os demais requisitos, a respectiva regulação fundiária. Ocorre que, em meu ver, o texto constitucional confere especial proteção aos territórios ocupados pelas comunidades com modos tradicionais de criar, fazer e viver e pelos remanescentes quilombolas. É o que está no artigo 216 do texto constitucional permanente e no artigo 68 do ato das exposições constitucionais transitórias, que me permitam ler. Diz o artigo 216 da Constituição, artigo 216 da Constituição brasileira, constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso II, os modos de criar, fazer e viver. A seu turno, artigo 68 de todos conhecidos, assenta aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. O conceito específico de comunidade quilombola vem estampado no artigo 2º do Decreto 4.887 de 2003, que prevê, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. É o teor do artigo 2º desse decreto. A conceituação das comunidades tradicionais, por sua vez, encontra assento no Decreto 6.040 de 2007, que instituiu a política de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, definidos nesse diploma legal como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. São territórios tradicionais os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observada no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 231 e 231 da Constituição e 68 do ato das exposições constitucionais transitórias e demais regulamentações. Ambas essas regras citadas se encontram no âmbito de tutela especial, abarcado esse âmbito pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, que foi internalizada no Brasil pelo Decreto 5051 de 2004, que em seus artigos 13 e 14, assim dispõe, artigo 13, ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que, para as culturas e valores espirituais dos povos interessados, possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. A utilização do termo terras deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat, das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma. artigo 14, dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e depósito sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas as quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, diz ainda esse artigo 14, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômenos e dos agricultores itinerantes. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e de posse. Deverão ser instituídos, conclui-se o artigo 14, procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. Como se deprende da leitura desses dispositivos, a questão central no que concerne a caracterização das comunidades tradicionais e de sua espécie quilombola é mesmo a terra, sua especial e tradicional ligação com a terra, com a posse de um lugar para desenvolver seu modo específico de vida, diverso da sociedade envolvente. E aqui cito Edilson Vittorelli, segundo o qual os quilombolas se enquadram, assim como os índios, na categoria de comunidades tradicionais, uma vez que o traço essencial de sua caracterização é a preservação de uma cultura distinta da majoritária, mantendo uma relação com a terra que é mais do que posse ou propriedade, é uma relação de identidade. Essa relação de identidade, continuo, entre a comunidade e sua terra, receberam a atenção da Constituição e nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Essa tutela, no entanto, em meu modo de ver, não se verifica no dispositivo legal ou em análise. De fato, mostra-se deficiente ou fraca a proteção conferida pelo parágrafo segundo do artigo 4º da Lei nº 11.952 às terras tradicionalmente ocupadas por comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais que vivem na Amazônia ilegal, sendo necessário conferir ao dispositivo interpretação em conformidade com a própria Constituição, de forma a assegurar em sua efetividade correta e máxima a garantia dos direitos territoriais dessas comunidades. Em relação às comunidades remanescentes de quilombos, é a Constituição que lhes assegura a propriedade das terras que ocupam tradicionalmente, de modo que essas terras sequer podem ser consideradas as propriedades da União, ou não deveriam ser elas, não fosse, quiçá, a mora do Estado em efetivar os direitos territoriais dos remanescentes de quilombos. Ademais, o Decreto 4887, apontado pela União como norma específica em relação aos quilombolas, não trata a rigor de procedimento de regulação fundiária de terras da União, mas de procedimento administrativo para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes dessas comunidades, sem qualquer referência a terras de domínio do ente federado. Quanto às demais comunidades tradicionais, não há norma específica para a regularização de terras públicas por elas ocupadas, pois o Decreto 6040, que antes mencionei, limite-se a instituir a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, sem nenhuma disposição sobre delimitação e demarcação de terras a essa população. Logo, a lei que seria de aplicação apenas subsidiária a esses grupos, passa, ao contrário do que foi sustentado, passa a ser de aplicação cogente, pois não é derrogada por qualquer outra norma, colocando, em meu modo de ver, o risco, colocando em risco, melhor dizendo, em risco o exercício dos direitos que a Constituição não assegura a essas comunidades. Arregistre-se, ademais, que esta lei se destina à promoção de titulação de propriedades a proprietários individuais, como se lê do seu próprio artigo quinto, que trata da regulação da ocupação ao próprio ocupante, seu cônjuge ou companheiro. Ocorre, acrescento então, que a propriedade das terras ocupadas por comunidades quilombolas e tradicionais é de outra feição, feição intersubjetiva ou coletiva e sem a garantia de um tratamento específico, abrindo-se a possibilidade da não observância dessa característica tão essencial a esses grupos, conforme previsto na Constituição. Logo, para assegurar a conformidade da legislação, me encomendo com os objetivos traçados pelo Constituinte na própria Constituição originária, entendo fazer-se necessário que se confira o parágrafo segundo do artigo segundo da Lei nº 11.952, 2009, interpretação conforme a Constituição sem redução de texto, a fim de afastar-se qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia legal, em nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de apropriação da terra por esses grupos. Assim, nesta primeira parte, vale dizer, o parágrafo segundo do artigo 4º da Lei nº 11.952, entendo como totalmente procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade. Quanto ao artigo 13, também concluo pela necessidade de interpretação conforme para a garantia de proteção suficiente ao meio ambiente e agora explicito esse segundo e último ponto, dizendo, aqui, em relação ao artigo 13, a Procuradoria-Geral da República pretende a declaração de inconstitucionalidade de tal artigo ao argumento de violação ao princípio da razoabilidade e da vedação à proteção deficiente de direito fundamental. sustenta o Ministério Público que a ausência de vistoria prévia para início de processo de regularização fundiária de imóveis rurais de até quatro modos fiscais impossibilita a verificação da veracidade das informações prestadas pelos requerentes, permitindo a concessão de áreas a pessoas que não ocupem tais áreas ou, desde 2004, ou que nelas não exerçam qualquer tipo de cultura efetiva, além de impedir a constatação da existência de conflitos fundiários na área. A União veio aos autos e sustenta que a determinação de vistoria prévia nos imóveis de até quatro modos fiscais se mostra contrária ao princípio constitucional da eficiência, podendo, inclusive, impedir a regularização da modalidade, dessa modalidade de regularização, diante da insuficiência de funcionários para a realização da tarefa. A União ainda vem sustentando nos autos que a vistoria, em suas palavras, a vistoria não é a única e, tampouco, a mais adequada maneira de se exercer o controle de legalidade dos procedimentos de regularização fundiária efetuados em áreas de enorme extensão territorial e de difícil acesso, como as glebas federais localizadas na Amazônia Legal. Além de detalhar outras formas de fiscalização do cumprimento dos requisitos para a regularização das pequenas propriedades da Amazônia Legal, sustentou a União ainda o seguinte, me permito reproduzir, de acordo com um conjunto de informações prestadas pela Secretaria de Junta e Regulação Fundiária da Amazônia Legal, é possível sustentar, diz aqui a União, aquelas referentes ao tempo da ocupação e aos níveis de desmatamento da região fornecidas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Sistema de Proteção da Amazônia e pelo Sistema Brasileiro de Inteligência. Vale dizer, utilizadas então informações do IBGE relativas ao censo pecuário, do Sistema de Proteção da Amazônia no Controle de Desmatamento e Ocupação e do próprio Ministério de Desenvolvimento Agrário sobre Propriedades e Produção Familiar e da Ouvidoria Agrária Nacional sobre Conflitos Fundiários, do INCRA com o Sistema Nacional de Cadastro Rural, entre outros. Todos esses dados sustentam a União. Estão sendo trabalhados como ferramentas de tecnologia que permitem potencializar a sua utilização. E acrescenta, está sendo programada uma operação, melhor dizendo, uma operação de combate a fraudes e a grilagem no programa Terra Legal, que prioriza o uso da inteligência tecnológica para orientar a precisa atuação com fontes humanas. As operações de combate ao desmatamento na Amazônia têm demonstrado, segundo a União, nos últimos anos, que a combinação das estratégias de tecnologia e de campo oferece resultados consideravelmente mais satisfatórios do que as ações centradas exclusivamente na ação de fiscalização humanas. Estas são as informações que, em síntese, a União Federal trouxe aos autos. Digo eu, então, a propósito disso. Cumpre a ferir a suficiência da fiscalização operada na regulação fundiária fundiária de terras públicas da União, quando se trata de imóvel rural que configure pequena propriedade. O decreto 6.992 de 2009, que regulamentou a lei aqui em pauta, a lei 11.952, descreve todo o procedimento para a regularização fundiária das terras da União, situação dessa regularização que se dá em áreas rurais da Amazônia legal. E cito todo este roteiro, que é bastante minudentado, desde o artigo 3º, que trata, portanto, da regulação fundiária de ocupações incidentes em terras públicas rurais da União e que ocorrerá de acordo com o seguinte procedimento. E vem esse conjunto de itens, cadastramento, identificação, elaboração de memorial descritivo, formalização de processo administrativo, instrução com documentos e peças técnicas e assim por diante. Isto que está no parágrafo 3º é minudentado pelos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º deste mesmo artigo que acabo de mencionar, que é o artigo 3º do decreto 6.992 e nos demais dispositivos, artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º que reproduzo nesse voto. Para dizer, em conclusão, que diante desse procedimento e de outras formas existentes de se obter informações atualizadas acerca da situação das áreas em processo de regulação, para a União, inexistiria violação à Constituição na dispensa da vistoria prévia nos imóveis de até quatro modos fiscais. Este é o X deste segundo ponto. Entendo que, após analisar a questão, concluí assistir razão à autora, à Procuradoria-Geral da República. É certo que, diante das informações prestadas pelas autoridades responsáveis, não apenas pela elaboração da própria lei, como também pela sua execução, entendo propor solução diversa daquela que trouxe o Ministério Público, que seria retirar simplesmente a norma do ordenamento jurídico. Não é a compreensão que tenho, embora entendo assistir razão no fundamento da sustentação da parte autora. Como acima já indiquei, o direito ao meio ambiente equilibrado é assegurado a todos de modo difuso pelo texto constitucional, artigo 225, capítulo. Assim, deve o legislador assegurar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, restando vedado, de todo modo, proteção insuficiente à garantia desses direitos. Nesse ponto da proteção insuficiente, em discussão pioneira sobre o tema, o eminente ministro Gilmar Mendes definiu, no habeas corpus 104, 410, julgado em 6 de março de 2012, perante a segunda turma, definiu esses direitos fundamentais como expressão de um postulado de proteção, que também se traduz como proibição de proteção insuficiente. Cito sua excelência. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam, então, não apenas uma proibição do excesso, como também podem ser traduzidos como proibição de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Com efeito, assim também entendo, e a tutela desse direito, compreendo fragilizada, diante da simples dispensa da vistoria prévia, nos imóveis rurais de até quatro modos fiscais, se apenas essa medida for eleita para a verificação do cumprimento dos requisitos legais, a fim de levar-se a efeito à titulação do domínio ou à concessão do direito real de uso. É fato que o laudo de vistoria se revela instrumento de fiscalização ambiental e socioeconômico de grande valia. Contudo, também é fato que envolve custos financeiros e profissionais especializados em número que há de ser suficiente para concluir as vistorias em tempo adequado, circunstância que pode eclodir na paralisação do programa ou no abandono dos pequenos proprietários, às situações, como bem o disse na inicial do Ministério Público, até mesmo de grilagem, ou, acrescentamos, de aumento da pobreza e da marginalização social. Uma análise mais aprofundada da questão posta, a análise, entendo desautorizar simples conclusão pela retirada da norma do ordenamento jurídico, diante do risco de retrocesso em relação a essa política pública. E aqui cito estudo a propósito sobre a regulação fundiária na Amazônia Legal de Mariana Carvalho de Ávila Negri, falando, precisamente, da ocupação nas terras públicas da União na Amazônia Legal e a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento econômico e sustentável da região. Portanto, entendo fazer-se necessário conjugar os interesses sensíveis a que o problema da dispensa da vistoria coloca. A ausência do laudo de vistoria assume, em meu modo de ver, maior gravidade após a Lei nº 13.465, de 2017, que modificou vários dispositivos desta Lei nº 11.952. Se antes a União ancorava-se também na realização de vistoria final para a concessão definitiva do título de domínio ou do termo de concessão de uso agora, a nova redação conferida no artigo 16 não mais prevê referida exigência, comprovando-se o cumprimento das cláusulas resolutivas pela juntada de documentação pertinente. Me permito comparar as duas redações. A redação original do artigo 16 era a seguinte. As condições resolutivas do título de domínio e do termo de concessão de uso somente serão liberadas após vistoria. Esta era a redação original. A redação vigente. As condições resolutivas do título de domínio e do termo de concessão de uso somente serão liberadas após a verificação de seu cumprimento. Para o primeiro, o cumprimento do contrato deverá ser comprovado nos autos por meio de juntada da documentação pertinente nos termos estabelecidos em regulamento. Ou seja, concluo, os imóveis de até quatro módulos fiscais, via de regra, não passarão por qualquer vistoria no processo de regulação fundiária. O reconhecimento de sua inconstitucionalidade, contudo, não pode levar ao comprometimento dos propósitos dessa legislação. Sendo necessário encontrar um ponto de equilíbrio entre a eficiência na fiscalização dessas pequenas propriedades a serem regularizadas e a proteção do meio ambiente amazônico, de forma a assegurar a real possibilidade de melhoria na qualidade de vida das pessoas que retiram da floresta o seu sustento e que colaboram para a manutenção do desenvolvimento sustentável da região. Portanto, diante do compromisso da União na utilização de outras medidas, tão ou mais eficazes que o laudo de vistoria e que consomem menos recursos financeiros e de pessoal, proponho que se confira a interpretação conforme ao disposto no artigo 13 da lei 11.952-2009, de modo a afastar quaisquer interpretações que concluam pela desnecessidade de fiscalização de imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios referidos em suas informações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente, então, ser possível a dispensa da vistoria prévia como condição para a inclusão da propriedade no programa de regulação fundiária de imóveis rurais de domínio público na Amazônia Legal. Esse é o segundo ponto e, em suma, senhora presidente, a conclusão que trago é precisamente nesta linha de propor, tanto na primeira circunstância quanto nessa, uma interpretação conforme e, por isso, voto pelo parcial conhecimento da apresentação direta em congenialidade, pelas razões que já apreciamos e, na parte conhecida, pela procedência dos pedidos, nos termos em que trago como proposta ao colegiado. É o voto, senhora presidente. Pois não, agradeço a vossa excelência. O ministro relator, portanto, e agora o plenário, conhece parcialmente da ação pelo prejuízo dos parágrafos do artigo 15 e na parte conhecida quanto ao artigo 4, vossa excelência, parágrafo 2 do artigo 4, da interpretação conforme na forma pedida e ao artigo 13 também da interpretação conforme nos termos do seu voto. O ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Rosa, ministro, procuradora-geral, doutora Raquel Toddi. Quero, inicialmente, cumprimentar a doutora Grace pela sustentação oral. Eu, presidente, eu vou juntar voto por escrito, mas eu queria fazer algumas considerações, inclusive uma mais específica que, em algumas indagações, se sua excelência o relator me permitia, o próprio relator. Aqui nós temos o que, não só em relação à comunidade indígena, à comunidade quilombola, quilombola amazônica, mas é do país todo, em vários locais, aquele conflito, eu diria que, infelizmente, é no Brasil que não se chegou, chegaram a requisitos satisfatórios para a solução. Eu falo como alguém que trabalhou do outro lado do balcão, seja com a questão quilombola no estado de São Paulo, durante quatro anos na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, depois, aqui, por um pouco mais de quase 11 meses, com a questão indígena, a questão que é o primordial que todos querem, que é uma segurança jurídica. Como salientou aqui a ministra Grace, a ideia da lei foi trazer requisitos específicos para que se possibilitasse, dentro de um equilíbrio, e é um equilíbrio absolutamente exigível e dificílimo, e caso a caso, nós estamos vendo aqui, no Supremo Tribunal Federal, entre o equilíbrio da sustentabilidade do meio ambiente, o equilíbrio da necessidade absoluta de respeito às áreas tradicionais indígenas e quilombolas, mas também ao reconhecimento daqueles que não invadiram, não estão nessas áreas, a possibilidade de uma segurança jurídica que permita o desenvolvimento econômico também dessas áreas. E por que digo isso, senhor presidente, caro ministro Fachin, eu vou começar em relação ao artigo 4º, parágrafo 2º, eu entendo, e aqui concordo totalmente com sua excelência, concordo com a conclusão totalmente com sua excelência, não entendo que a lei quis fazer qualquer exclusão, e isso foi colocado, inclusive, na sustentação oral da ministra Grace, não entendo que a lei quiser um tratamento diferenciado ou até possibilitar o desrespeito a essas áreas, principalmente das populações indígenas, das comunidades tradicionais, das populações quilombolas, a ideia fosse prejudicar. Mas, logicamente, a redação e a própria regulamentação, nós sabemos, pode acabar levando a isso. Então, apesar de não entender que, como colocou aqui o eminente ministro relator no item 4º da sua emenda, que o artigo 4º, parágrafo 2º, vai de encontro à proteção adequada, Eu entendo que a ideia do parágrafo 2º do artigo 4º foi realmente ir ao encontro, foi realmente proteger, mas deixou uma brecha ou uma possibilidade que pudesse aqui, eventualmente, ser explorada, e, em virtude disso, seja por alterações legislativas, seja por regulamentações infralegais, pudesse permitir um desrespeito à Constituição. A própria, aqui disse da tribuna, mas também em sua manifestação escrita, a própria União, ela, na sua manifestação nos autos, demonstra e afirma que a redação do parágrafo 2º, visou remeter o intérprete para a legislação aplicável no caso, ou seja, para que houvesse essa compatibilidade em vista da proteção conferida às comunidades quilombolas, às comunidades indígenas, às demais comunidades tradicionais garantidas no artigo 231. Então, apesar de achar que a lei tentou, tentou realmente acertar, mas em virtude dessa possibilidade de uma regulamentação infralegal que afaste o sentido da lei, com essa observação, ou apesar dessa observação, eu, nesse aspecto, eu concordo integralmente com a interpretação conforme é dada pelo ministro relator, por sua excelência, o ministro Edson Fachin. O que me preocupa, o que me preocupa é o artigo 13. E me preocupa pela questão da efetividade da decisão do Supremo Tribunal Federal, me preocupa pela necessidade de se resolver a questão. Nós vamos completar já, daqui pouco, menos de 12 meses, 30 anos a Constituição e nós não conseguimos resolver essa questão, que é a exigência, e sua excelência, o ministro Edson Fachin, como só poderia ocorrer, fez uma interpretação inteligentíssima, para nem exigir sempre o laudo, pegando outros requisitos, mas o que me preocupa é que a ideia, a rácio do artigo 13 foi permitir, o que eu diria aqui, uma inversão do ônus da prova, vamos chamar assim, permitir que houvesse uma regularização fundiária dos imóveis até quatro módulos fiscais, e aqui a própria, o artigo disse, serão averiguados por meio de declaração do ocupante, ou seja, permitir que aqueles que já estão há muito tempo possam declarar, e essa declaração sempre vem com alguma outra forma de comprovação. eu cito isso por ter acompanhado em relação a essa questão fundiária de terras devolutas e quilombolas no estado de São Paulo, vários grupos contratavam uma única empresa para que essa empresa fizesse uma análise fotográfica e pudesse, via satélite, analisar os módulos, obviamente, sairia muito mais barato e conseguiam mostrar ao poder público que não teria essa condição e nem essa rapidez de realizar, e com isso se resolvia a questão e toda vez, para não dizer toda, para não generalizar, ou na maioria das vezes em que ocorria algum tipo de fraude, sempre havia uma impugnação, seja pela comunidade quilombola próxima, pela comunidade indígena próxima, e aí sim o poder público, nós fazíamos, o estado de São Paulo, essa inversão, aí se direcionava a necessidade de laudo para isso, porque o poder público, gostemos ou não, infelizmente, não tem condição de fazer esses laudos. A fila de laudos vai ficar aí, ad eternum, basta verificar ano após ano a diminuição do número de servidores que realizam esses laudos, a insegurança jurídica permanece, quando o que se pretendeu, que é pela lei, foi exatamente o que se fez em outros estados, em outras questões, inverteu o ônus, ou seja, a declaração, e aqui a minha, talvez, divergência, eu digo talvez, porque gostaria desse diálogo com o ministro Fachin, talvez a minha divergência em relação ao ministro Fachin, é que ao invés do poder público esgotar todos os meios necessários para evitar o laudo, porque esgotar todos os meios necessários para evitar o laudo, na prática, é mais difícil ainda do que fazer o laudo, porque equipe de laudo ainda existe, a equipe de todos os outros meios, essas equipes terão que ser contratadas. Nós dessemos uma interpretação conforme, até porque a própria lei diz, quatro módulos fiscais serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeito à responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil, dispensando a vistoria prévia, é mais que dessemos essa interpretação conforme, invertendo realmente esse ônus. Não basta, obviamente, a declaração verbal, mas que levasse, ele, o ocupante daqueles quatro módulos fiscais, levasse a uma documentação, essa documentação tivesse uma presunção juristântica, uma presunção relativa de veracidade para que pudesse, aí sim, fazer de uma forma mais ágil essa regularização fundiária, essa segurança e a qualquer impugnação daqueles que se sentissem prejudicados, o poder público, aí sim congelaria a questão e mandaria a realização de vistoria ou a realização de algum método que comprovasse isso sim, aquela falsidade. Porque há, e aqueles que têm esse contato mais próximo com essa questão, há já em inúmeros locais, não só aqui na Amazônia, em inúmeros locais que todos da região sabem quem tem o módulo correto há décadas e décadas e quem é o grileiro, quem está lá invadindo, toda a sociedade civil organizada, ligada aos quilombos, aos indígenas, sabem quem são os corretos e quem não são os corretos. Se nós dessemos essa inversão do ônus, essa possibilidade, nós estaríamos fazendo algo inédito no Supremo Tribunal Federal e no Executivo, que é unir aqui as comunidades quilombolas, os indígenas, as comunidades tradicionais com aqueles agricultores corretos que estão juntos com eles para o desenvolvimento, todos contra aqueles sim que estão incorretos, para essa fiscalização dos incorretos. Porque como a legislação vem sendo feita hoje... O senhor me permite uma... Só essa conclusão, como a legislação vem sendo feita tradicionalmente, nós colocamos, e eu digo nós, o país, nós colocamos de um lado as comunidades tradicionais e indígenas quilombolas, contra do outro lado os agricultores corretos também e aqueles grilheiros não corretos, porque nós estamos dando o mesmo tratamento. Então, se nós permitíssemos essa inversão do ônus, eu acredito que garantiríamos, primeiro, uma união pacífica que se pretende há muito, muito tempo no campo brasileiro, permitiríamos uma rápida regularização do que todo mundo sabe que está correto e mais, permitiríamos que o poder público, com poucos recursos que tem, direcionasse diretamente a sua fiscalização, inclusive, como diz aqui, penal, administrativo e civil, para aqueles incorretos. Por favor, senhor Marcos. Não, você deixa eu tocar num ponto que realmente é relevante. Quem tem experiência nessa área e com exigência hoje, que se faz, por exemplo, para as vendas, as alienações e a exigência do georreferenciamento, sabe que isso leva quase que a uma impossibilidade. E nós estamos a falar de propriedades, em geral, às vezes, até em tamanhos mais expressivos, em que há representatividade econômica, não obstante essas negociações, esses negócios jurídicos ficam travados por conta da ineficiência do próprio sistema. De modo que, a mim, me parece que, e essa eu acho que é uma consideração fundamental, não só no plano da lei, como no plano mesmo da sua execução administrativa, é saber em que medida as nossas decisões serão, de fato, satisfeitas no plano em que a legislação colocou e que traduz uma necessidade mesmo, um interesse público, que é a pacificação nesse âmbito. Na medida em que nós colocarmos mais burocracia e mais, e veja, nós estamos falando da região amazônica. Nós estamos falando de uma região onde há dificuldade, muitas vezes, no próprio deslocamento, transporte e tudo mais. A gestoria, em loco, em muitos casos, vai demandar esforços enormes para pequenos proprietários ou ocupantes. Me parece que esse é um ponto fundamental que nós devemos levar em conta. Mas o assalento estava fazendo isso à guisa de provocação ao eminente relator. Exato, ministro, mas até porque nós sabemos, e isso também foi um grande avanço durante esses anos, a proximidade entre as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, com o próprio Ministério Público. Então, essa inversão do ONU nos possibilitaria, como eu disse, trazer para o lado do bem aqueles colonos que também estão há muito tempo nisso e todos acionarem, no caso de declarações falsas, no caso de fraudes, todos acionarem o Ministério Público e aí todos diretamente irem àqueles locais que necessitariam da vistoria. Se não, não haverá e será uma pena a mínima possibilidade de aplicação dessa lei por muitos e muitos anos, até que haja uma nova alteração no sistema de contratações, no sistema de vistores, nos laudos que são caros ao referenciamento. Foi nesse sentido. Eu, salvo engano, o ministro Fachin, Vossa Excelência, ficou numa posição intermediária entre o que eu disse agora e o que a lei exclui. Por isso que eu gostaria de pedir esses embargos de declaração, ou, na verdade, embargos de dúvida, a minha dúvida. Se Vossa Excelência, então, me permitir, apenas para rememorar, o dispositivo tem a redação que, salvo o melhor juízo, agasalha a preocupação de Vossa Excelência. O artigo 13 diz, os requisitos para a regulação fundiária dos imóveis de até quatro módulos fiscais, portanto, estamos falando das pequenas propriedades, serão averiguados por meio de declaração do ocupante, sujeita, esta declaração, como o Vossa Excelência sustentou, a responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil, dispensada à vistoria prévia. O que é que o Ministério Público veio, na petição inicial, pedir? A declaração de consultório do artigo. Ou seja, eu procurei encontrar um equilíbrio entre as possibilidades que a lei abre para atuação e as próprias informações da União que veio aos autos. A União, por isso que eu li a Vossa Excelência, a União sustentou as folhas 61 e 63, que pode se valer das informações do IBGE, do INPE, do CIPAM, do MDA, do INCRA, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, da Ouvidoria Agrária Nacional, etc. Então, a sustentação que trago, na verdade, é de propor uma interpretação conforme que não acolha o pedido tal como formulado, porque isso iria retirar a norma, mas que interprete esse dispositivo que diz dispensada à vistoria prévia como uma dispensa justificada no sentido de que aqueles outros elementos são suficientes para atingir a mesma finalidade. Portanto, se a União cumprir com as obrigações que ela assumiu de valer-se desses dados e elementos de todos esses sistemas e se forem suficientes para a verificação da ocupação efetiva, não há necessidade de um bis em idem. É isso que eu estou a dizer. Portanto, a nossa eventual divergência, se é que me permito entender do voto de Vossa Excelência, é que Vossa Excelência está admitindo uma presunção iuristanto com uma dispensa tucur da vistoria. Isto é um caminho que eu não adotei. Ou seja, a dispensa da vistoria depende de uma justificação prévia, ou seja, uma justificação que a União faça dizendo que os elementos que estão na regulamentação da lei e que ela trouxe aos autos são suficientes para verificar a cultura efetiva. Caso contrário, tem que fazer a vistoria. Portanto, não há uma dispensa automática da vistoria. É possível uma dispensa, mediante a justificativa, de que esses elementos cumprem a respectiva finalidade. É essa interpretação conforme que eu estou propondo. Que essa dispensa da vistoria possa ocorrer, mas não automaticamente, não por uma presunção iuristante que inverte o ônus da prova, como Vossa Excelência propõe. Ou seja, ministro, Vossa Excelência me permite? Tem dúvida. Eu entendi perfeitamente o objetivo da proposta de Vossa Excelência e eu vejo que ela se faz à luz, à evidente flexibilização que se vê da legislação de proteção ao meio ambiente. Quer dizer, isto ficou evidente nas discussões sobre o novo Código Florestal, que ainda estão em curso aqui neste plenário. Então, Vossa Excelência não está impondo uma vistoria automática. Vossa Excelência está dizendo que a dispensa da vistoria é um ato administrativo e, como tal, deve ser devidamente motivado. Exatamente isso. Vossa Excelência aqui exige ou deseja que a União ou que o Governo Federal não se demita de sua obrigação de fiscalizar efetivamente. Então, qualquer interpretação que se dê no sentido de que se possa fechar os olhos relativamente a proteção do meio ambiente nestas áreas diminutas fundiárias deve ser excluída e que não se faça desta declaração um mero ato formal e vazio. Portanto, senhor presidente, eu desde logo, com essa observação, eu quero ir, claro, incorporando já a preocupação, tanto o ministro Alexandre quanto o ministro Dilma, desde logo, gostaria de sinalizar o meu voto no sentido de acompanhar integralmente a proposta do Ministro. A interpretação conforme, portanto, nem se obriga, nem se desobriga. Só motiva o ato. É motivação. Na verdade, eu não terminei ainda. Pois é, Vossa Excelência está com a palavra. Então, esse esclarecimento é exatamente para, e eu acho que é possível essa conciliação, exatamente para que nós possamos colocar essa questão. A minha questão da presunção juristanto não é, e eu disse inicialmente, não basta a simples declaração, é tanto que coloquei que várias, e até citei um exemplo, que é um exemplo empírico, mas que ocorre todos os dias, se unem várias associações para fazer o georreferenciamento, juntam documentos. Obviamente, aqui, por isso, ministro Lewandowski, a minha preocupação é exatamente idêntica de Vossa Excelência, é que não se exija, e essa é a minha ideia, essa é a minha interpretação, é que não se exija, obviamente, o laudo à vistoria prévia, que se dê uma presunção, mesmo que de um instante, de veracidade e da documentação juntada, salvo se houver alguma indicação de falsidade, porque senão nós vamos substituir seis por meia dúzia. E explico por quê. Ao invés de laudo, para cada pedido vai ser aberto um procedimento para conferir todos os documentos e a conferência desses documentos, no final, vai obrigar que exista um laudo para confrontar com o outro. Então, a minha, e não quero mais tomar o tempo aqui no plenário, a minha interpretação é conforme ao artigo 13, é que se mantém a dispensa do laudo, que a declaração do ocupante, obviamente, aqui, quando se fala declaração, é uma declaração fundamentada com documentos, fundamentada, ou seja, com base, não retirando do poder público, por óbvio, o poder dessa fiscalização, como coloca o próprio parágrafo único, mas se dando, salvo se houver algum indício, se dando previamente, ou se, vamos dizer, se concedendo previamente a boa-fé a esse pequeno agricultor de quatro módulos, se dando boa-fé aos seus documentos, à sua declaração. E, obviamente, posteriormente, se surgir algo, aí se utilizar de todos os mecanismos, inclusive o laudo. Por isso, é que só no item 5 da emenda de vossa excelência, eu somaria somente isso à interpretação conforme, que exige, concordo com vossa excelência, a interpretação conforme a Constituição, a previsão do artigo 13 da Lei nº 11.952, 2009, ao dispensar a vistoria prévia nos imóveis rurais e até quatro módulos fiscais, a fim de que essa medida de desburocratização do procedimento seja somada à utilização de todos os meios eficazes, prévios ou posteriores, aqui no Estado, de fiscalização do meio ambiente, como forma de tutela à biodiversidade e inclusão social dos pequenos proprietários que exercem cultura efetiva na área. Eu só incluiria exatamente que, ao dispensar a vistoria prévia nos imóveis rurais, salvo indícios de fraude, de simulação, a documentação e a declaração do ocupante teriam que ser levado à sua boa-fé e uma presunção juristante de veracidade e juridicidade dessa declaração, salvo esses indícios. E volto a insistir o porquê. Senão, nós estaríamos substituindo cada procedimento de laudo por um procedimento burocratizante de análise. E quem é da região sabe quem falseia e quem não falseia. Nós estaríamos realmente juntando todos aqueles que querem a solução, todas as comunidades tradicionais e esses pequenos agricultores, contra aqueles que vêm grilhando e falseando há muito tempo. É como voto. Pois, então, apenas para deixar claro, V. Exª está acompanhando o parágrafo 2º do artigo 4º, quanto à interpretação conforme e quanto ao artigo 13, apenas no que se refere à forma de interpretar que o ministro relator estabelece o condicionante de todos os meios necessários para que se verifique. Não é isso, ministro? E V. Exª faz presumir a boa-fé deste proprietário de até quatro módulos fiscais. A presunção do ministro de boa-fé da declaração do ocupante. Exatamente, ele faz presumir a presunção do ocupante pelo que, a não ser que haja indício, realmente prevalece a dispensa do laudo e a dispensa de todo um procedimento. Divergência, portanto, com o voto de V. Exª, certo? Srs. Ministros, em face da hora, faltam três minutos para 16, eu convidaria V. Exª a fazermos o intervalo no período regimental e volto. Antes, porém, gostaria de comunicar aos Srs. Ministros, à Sra. Procuradora, especialmente aos Srs. Advogados que nos acompanham, que eu recebi há poucos minutos do gabinete do ministro Dias Toffoli, que me orientou no sentido de que desse a público, a seguinte notícia que, aspas, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, não participará da sessão plenária de hoje, 18 de 2017, em razão de procedimento cirúrgico de emergência para tratamento de descolamento de retina. O que significa que os dois processos da pauta referentes aos itens 2, a ação direta de constitucionalidade 3646, de que ele é relator, e a ação direta de constitucionalidade 3239, de relatoria do ministro César Peluso, na qual ele estava com vista, não serão julgados hoje, tenho certeza que todos compreenderão que foi algo absolutamente imprevisível. O Tribunal agradece a compreensão dos Srs. Advogados, mas nós continuaremos na sequência com o julgamento deste caso. Agradeço a V. Exª e suspendo a sessão pelo prazo regimental. Legenda Adriana Zanotto